Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês Porque é muito importante pra sair e continuar E hoje, mano, no episódio de hoje Tivemos uma referência ao episódio que lançou hoje de Boruto Sim, hoje lançou o episódio de Boruto Então, mano, quem vê a referência, quem já viu Boruto Deixa nos comentários qual foi a referência, beleza? E, meu, quem quiser ver o anime, mano, Boruto Que se manda a gente me pedir, mano Deixa nos comentários também, deixa o seu like Eu vou deixar pra vocês verem toda quarta-feira aí, beleza? Então, mano, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês verem o episódio de hoje de Boruto Que tá muito fera, eu achei muito legal mesmo Então, velho, fiquem aí com o vídeo E lembrando, galera, se inscreve no canal do Trevor e da Ender que tá aí na descrição, demorou? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, tio Shashin, qual vila a gente vai hoje? Hoje é a vila da pedra, Boruto, Sarada Que saco! Ai, para de reclamar, Sarada, vamos logo Que molenga? Não, eu quero, vamos, vamos, vamos Não tem enganada A gente vai falar com o que... Ai, tá respondendo a você, tio Shashin? O que ela falou? Molenga, vai Nossa Ó, o que que é isso? Ela tá estressada hoje, né? Nossa, tio Shashin Tio Shashin, como é que você vai falhar hoje aqui? Vou falar com o Tsukikage Meu Deus, querido Estão demorando demais, vamos logo Nossa, não era você que tava reclamando agora que a gente tinha que ir logo Ai, vamos, fica quieto, Boruto Nossa! Nossa, tio Shashin Você viu que ela tá esquisita hoje? Tá, você vai lá falar com o Kage daqui, tio Shashin? Aham Sukikage, beleza? Eu vou lá falar com ele Vocês ficam aqui, tá? Ah Não, mas eu vou junto Não, tu vai ficar aí Vai ficar aqui, Sarada A gente não pode falar com os Kage, eles são importantes Ai, meu Deus, que saco Ô, Sarada, vem aqui, vem aqui O que foi, Boruto? Nossa, por que você tá tão bravo hoje? Eu fiquei muito triste ontem, sabia? Eu achei que você ia morrer ontem Eu achei que tudo era culpa minha Ah tá, Boruto Conta a outra Nossa! Por que você tá assim? Assim como? Meio chato O que tá acontecendo com você? Ai, fica quieto, Boruto Eu não aguento ouvir sua voz mais Mas você não gostava de mim? Fica quieto, Boruto Mas, mas por que fica quieto, Sarada? A gente é amigo Ai, meu Deus Volta aqui, eu não vou sair por perto de você Ai, que garoto chato Sarada, para O que tá acontecendo com você? Não me parte, Boruto Por que você tá tão irritada? Calma Ai, meu Deus do céu Nunca vi Tá, vamos esperar seu pai lá fora da vila? Ai, que saco Vamos Nossa senhora Meu Deus Hoje é coisa de mau humor, hein Vai logo Você vai me bater mesmo, Boruto? Eu sorrrei em você Não pode nem encostar mais em você? Não encosta em mim Nossa senhora Eu nunca vi Você tá me enchendo o saco, Boruto Mas por que você tá jogando o shuriken? Sarada, por que você tá... Boruto, para Para com o que? Para com o... Boruto Sarada, para Meu Deus do céu Por que você tá tão irritada hoje? Que que é isso? Ai Eu odeio Tio Shasko, olha como que ela tá... Eu odeio ela também Tio Shasko, olha isso Meu Deus do céu Ela tá vindo pra cima de mim Sarada, para Sarada Sarada, par Sarada Sarada Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que tá acontecendo? Tio Shasko Não me ataca Mas você tá atacando a gente Ela tá vindo Eu odeio vocês Ai meu Deus do céu Que que é isso, Sarada? O que que é isso? Por que você tá batendo? Tio Shasko, eu não vou atacar ela Eu não vou atacar ela Tio Shasko Vai, eu vou usar o Susan Eu vou usar o... Boruto Eu chamei o... Fica pra trás Vou usar o Susan Sai daqui, Sarada Sai Demais Não precisa, Tio Shasko Não precisa Ah, meu Deus do céu Não fala comigo Não encosta em mim Sarada, para de fazer isso Sarada, para É a gente, Sarada É o Boruto e seu pai Eu não quero saber Se afasta, Boruto Tio Shasko Nossa, que que é isso? Tio Shasko, você não tá vendo ela, Tio Shasko Eu odeio vocês Vendo o quê? Você não tá vendo Que casinha? Tá batendo a gente Ai meu Deus do Shasko Eu odeio vocês Ela tá ficando meio louca, Tio Shasko Você não tá vendo ela, Tio Shasko Você não tá vendo ela Fica de trás, fica de trás Sai, Sarada Ela tá vindo pra cima de mim Solte o Shasko Por que que você só tem isso? Fazemos o quê? Vai pra lá, Sarada Vai pra lá Sarada Para, Sarada Eu acho que eu vou Eu vou te proteger, Boruto Nossa Fui eu que pedi isso, Tio Shasko Desculpa Tio Shasko, você não tá vendo ela Ai, Tio Shasko Ela tá me atacando Ela tá vindo pra cima de mim Tio Shasko Tio Shasko Tio Shasko Mas tá em mim, Tio Shasko Eu odeio, Boruto Meu foco é você Sai Sai, você não pode atacar ele mais Conversa comigo, Sarada Me deixa em paz Filha Tio Shasko, que negócio em volta de mim, Tio Shasko? Você é o Susano? Ou é dela? É o Susano É o Susano Ela não consegue vir pra cima de mim Sarada, para, Sarada Para, Sarada Você vai acabar te machucando Sai, Sarada Meu Deus do céu Sai, Sarada Sai, Sarada Você é Boruto Por que? O que eu fiz pra você? Ai, Tio Shasko Eu não quero machucar ela, Tio Shasko Por que ela tá assim? Meu Deus do céu Não, Tio Shasko Cuidado Você vai acabar machucando ela, Tio Shasko Cuidado Não, 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 não Ai, Sarada Ai, meu Deus do céu Sarada Tio Shasko, você não tá vendo ela diferente? Eu vou acabar com vocês Ai, meu Deus do céu Eu tenho que desmaiar ela Eu tenho que desmaiar ela Ai, meu Deus do céu Tinha um golpe na cabeça Tio Shasko, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vamos sair de perto dela Calma Vem aqui em cima Vem aqui em cima, Tio Shasko Calma, calma Ela não sabe que ela tá aqui Eu já vi isso antes, Tio Shasko Eu já vi isso antes na minha vida O que que é? O que que tá acontecendo? Você não tá vendo em volta dela, Tio Shasko? Você não tá vendo em volta dela um chakra maligno? Não Eu tô conseguindo ver Ela tá, tipo, com um chakra muito maligno em volta dela, Tio Shasko Eu já vi isso E seus olhos tão brilhando, Boruto Eu já vi isso antes, Tio Shasko Eu já vi isso no Metal Lee É aquele chakra maligno Ai, Tio Shasko, cuidado Ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali Sabe como a gente faz pra... Ai, meu Deus Tio Shasko, a gente tem que aceitar uma porrada na cabeça dela Bem na cabeça pra ela desmaiar Senão ela vai conseguir dominar... Essa máquina vai dominar ela Consegue usar o teu... Teu jutsu de bola de fogo nela? Eu consigo, eu vou tentar ir pra cima dela, Tio Shasko Vai, vai, vai Vai, então vai Ai, Sarada Calma Acho que acertei, Tio Shasko Acertei, acertei, acertei Ela caiu Ela caiu, Tio Shasko Caiu Cuidado Meu Deus Tadinha dela Meu Deus Ai, meu Deus Ela tá... Ela tá bem agora Sarada Sarada? Ela tá bem? Como assim? Ela voltou ao normal, Tio Shasko Ela não tá mais com o tchacara maligno em volta dela Você me antecheu? Tudo bem? Você não lembra de nada? Ai, porque eu já tô com dói Ai Como assim? Ela tá machucada, Tio Shasko Por que que vocês estão machucados? Porque a gente acabou de juntar contra você, Sarada Tava com uma marca em você Como assim? Ai, Tio Shasko O que que eu fiz? Você atacou a gente Você enlouqueceu do nada Você falou que me odiava, que eu odiava seu pai É Eu só lembro que eu acordei E eu tava com um pouco de mau humor Ai, meu Deus E o seu, Tio Shasko Eu já vi isso antes O Denki e o Metal Já tiveram isso É tipo um tchacara maligno Mas ninguém sabe muita coisa sobre Nossa, a gente tem que estudar isso aí Eu não sabia disso Você não conseguiu ver com o seu Rinnegan? Não E por que que eu consegui ver? Talvez por causa do seu Biakugan Mas Ela tava com um tchacara maligno em volta dela, Tio Shasko Você não viu nada disso? Não vi, não vi Talvez é só o Biakugan que consegue ver Por que que será que as pessoas Tá com isso, Tio Shasko? Porque não é a primeira vez Não é a primeira pessoa Você sabe de alguma coisa? Não, eu tenho que estudar isso Eu não sabia disso, Boruto Por que tu não me contou antes isso? Ai, por que? Eu achei que não era tão importante Mas Ai Charada Você não lembra de nada mesmo? Meu Deus, ela desmaiou de novo Charada Charada Levanta Charada Eu tô meio mal Também, Charada Você acabou de lutar com a gente aqui A gente não queria te machucar Ai Seu pai teve que usar o Susan em mim Pra você não me machucar Desculpa Não, não precisa ficar mal Ai, a gente tem que ver isso, Tio Shasko Isso não é normal Já é a terceira ninja que acontecesse na vila, Tio Shasko Sim Vamos lá A gente tem que correr pra Konoha de novo Então, pra pesquisar sobre isso Imagina se Começam a perder a cabeça Todo mundo Não, mas isso é uma marca, Tio Shasko Será que é tipo aquela sua marca da sua infância, Tio Shasko? Se você tinha? Não sei É parecido, parece, então Se tu tá falando desse jeito Você Sério que você não viu o chakra em volta dela? Não vi Só o meu olho consegue ver? Eu acho que sim Ai, meu Deus do céu Tá, vamos falar com o meu pai, Tio Shasko A gente tem que falar com o meu pai urgentemente sobre isso E estudar isso Porque não é normal isso não, Tio Shasko Mas Eu acho que eu tenho uma teoria, Tio Shasko O que? Sabe o filho do Shikamaru? Uhum Ele uma vez Ele meio que zombou um pouco Do Metal Lee Ah E ele ficou com essa marca Será que As pessoas, quando elas estão meio tristes Essa marca ataca elas? Eu acho que é Pessoas que tem Algum sentimento de vingança Mas Mas porque Estranho Porque a Sharada teria um sentimento de vingança com a gente Tio Shasko Não sei Talvez por causa do treinamento aquela vez Pode ser também Mas pode ser outra coisa, Tio Shasko Tudo Sempre acabou entre O meu clã e o seu clã, Tio Shasko É verdade Será que alguma coisa Tá voltando Igual era antigamente? Não, não pode ser Não pode ser A Sharada é diferente da gente E ela falou que gostava de Ai, Sharada Deixa quieto Eu não falei nada não O que? Nada de mal Ah, Boruto Eu já sei de tudo, Boruto Ai, tá bom Cadê a Sharada? Quero falar com ela Cadê você, Sharada? Sharada, volta aqui, Sharada Oi? Sharada, deixa eu te perguntar uma coisa Você tem O que? Algum sentimento de Um dia batalhar comigo mesmo Igual O meu pai e seu pai foi Por isso que você queria vingança contra mim? Mas eu não quero vingança Mas então, por que a Marca atacou justamente você? Eu não sei Me deixa em paz Ai, meu Deus Ixi Já tem Sarada Sarada Ai, meu Deus Volta, Sarada Tio Shasko Você vai atrás dela Eu vou falar com o meu pai Que eu preciso contar pra ele isso Tá Ai, meu Deus do céu Eu preciso ir muito logo pra Konoha Eu preciso falar com o meu pai isso Isso não é normal Ai, meu Deus do céu Ele já não é o primeiro ninja que eles atacam Ai, esse chakra é maligno Mas é engraçado que só eu consigo ver Eu tenho que perguntar pra minha mãe esse negócio Por que só eu consigo ver com esse biacugã Ai, eu vou lá em casa